Música Foi pela imposição das mãos de nosso Bispo de Teresina, Dom Jacinto Brito, que Nossa Arquidiocese ganhou dez novos diáconos. A celebração ocorreu na Catedral de Nossa Senhora das Dores, no dia 10 de agosto de 2017. Data em que se celebra o dia de São Lourenço, o padroeiro dos diáconos. No mês vocacional, a gente ordenar um padre e depois dez diáconos é uma graça muito grande. Depois, porque são diáconos que já estão vivenciando nas paróquias, nas comunidades, nas diaconias, nas áreas pastorais, a sua missão. Nós temos diáconos que vão ser ordenados hoje, que antes de ser diáconos já são coordenadores de pastorais, como a Pastoral Universitária, Pastoral do Dízimo. Diáconos que estão em diaconias territoriais, agindo generosamente. E os outros que estão em paróquias se treinando para esse trabalho de colaboradores. Quer dizer, não é gente que vamos ver como será. Já o são. Agora a ordenação vai firmá-los e dar uma categoria nova pelo dom da imposição das mãos à graça do Ministério. Os diáconos ordenados são Antônio José Arcanjo de Matos, Antônio José Félix da Silva, Balbino Sabino de Miranda, Evandro José de Souza, Giovanni Gonçalves Batista, João Batista Silva Rios, José da Silva Soares, Júlio César Batista da Silva, Cleiton Fernandes de Oliveira e Wellington Araújo Silva. Representa um ganho significativo porque teremos mais servidores qualificados para bem servir o provo de Deus. Assim o reino começa a crescer mais e mais pelo bom serviço prestado por esses novos diáconos à nossa diocese. O diácono recebe a ordem do primeiro grau da Igreja Católica. Geralmente casados, eles têm papel importante na evangelização, visto que assumem funções como a celebração da palavra, a entrega da Eucaristia e até assistem casamentos e batizados. O sentimento que perpassa nosso coração neste dia, com certeza o meu e de todos os meus irmãos que vão ser ordenados hoje, é de gratidão. Gratidão a Deus por esse chamado que Ele fez a cada um de nós e um chamado que ecoou durante toda a nossa vida, durante toda a nossa história, de tantas formas, a começar pela família de onde nascemos e da qual pertencemos, depois a família que Ele nos concedeu a graça e a confiança de construir e depois a tão grande família de Deus, que são as comunidades. As comunidades, a comunidade de onde viemos, as comunidades que já nos acolheram na primeira experiência pastoral, porque de nada adianta os ministérios, sejam eles ordenados, instituídos ou confiados, se não houver o acolhimento da comunidade. O acolhimento das comunidades é as mãos de Deus, que se abre para receber a nossa oferta de vida através do serviço que nos propomos realizar como resposta ao chamado que Ele fez a cada um de nós. Os ordenados se somam aos 44 diáconos que já atuam em nossa arquidiocese. Eles compõem a quinta turma da Escola Diaconal Arquidiocesana. Além de contar com o apoio da comunidade, que lotou a catedral, eles terão também o apoio imprescindível das famílias, em especial das esposas. Eu me sinto como Ele, muito grata a Deus e todas as pessoas que até hoje oraram e que estiveram junto conosco nos momentos fáceis, nos momentos difíceis também. O meu papel de esposa de um diácono é ser suporte na ausência dele e acompanhá-lo também onde ele for. O meu papel de esposa de um deácono é ser suporte na sua vida. O meu papel de esposa de um deácono é ser suporte na sua vida. O meu papel de esposa de um deácono é ser suporte na sua vida.